Música Olá, hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014, o Jornal Futura está no ar. Em Pernambuco, o carnaval começa oficialmente hoje e os grandes homenageados da festa este ano são o FREVO, que em 2012 se tornou Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e também o músico, coreógrafo e pesquisador Antônio Nóbrega, que não se apresentava há três anos no carnaval pernambucano. A nossa equipe conversou com ele durante a inauguração do Passo do FREVO, um espaço cultural em Recife que serve de morada dessa música e dança contagiantes. Na entrevista, Antônio Nóbrega falou de como o ritmo do FREVO vai se transformando ao longo dos anos. Veja. O que é que o FREVO faz? O FREVO pega esse ritmo, e ele começa a reacentuar, a remodelar esse ritmo que é marcadinho, da seguinte maneira. E começa a mudar as acentuaturas, e começa a trazer uma coisa que a gente chama síncope. E agora nós vamos ver os outros destaques da edição de hoje. O Carnaval da Sustentabilidade. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, fantasias são feitas com material reciclável. Teve uma favela feita de caixa de leite, caixinha de suco, madeira de caixas de fruta, já tivemos uma floresta feita de garrafa pet, de tampinhas de garrafa. Número de matrículas no período noturno diminui no Brasil. A defasagem da estéreo está diminuindo. E isso, obviamente, a procura para o Juno é a maior. Nos últimos anos, a procura pelo ensino médio noturno tem diminuído. Por isso, especialistas e gestores públicos da área da educação vêm repensando o modelo de ensino noturno da noite. Na reportagem de Rafael Leal, você vai conhecer a opinião também de estudantes que optam pelas aulas à noite por necessidade de trabalhar ao longo do dia. O Movimento Todos pela Educação divulgou recentemente dados que apontam a redução do número de matrículas no período noturno. A quantidade de matriculados em turmas à noite caiu de 34,7% para 30,7%. Outro fator que chama a atenção é que há mais estudantes concluindo os estudos na idade correta, sendo que no período noturno, cerca de 50% estão acima da idade superior à adequada. Então, os alunos estão chegando mais cedo. A defasagem da estéreo está diminuindo. E isso, obviamente, a procura para o Juno é a maior. Não está havendo mais evasão, a evasão não aumentou, simplesmente, eu acho que está havendo, como a população mais jovem está havendo, e tem vaga, tem vaga diurno, se houvesse mais vaga diurno, o noturno ia cair mais. De acordo com especialistas, o público que opta pelo ensino noturno geralmente são pessoas acima de 20 anos, que trabalham ou não tiveram um bom desempenho na escola regular, nas aulas durante o dia, pela pouca exigência de conteúdos, além da condição socioeconômica. Qual a diferença que você acha entre o horário diurno e o período noturno? Bom, o horário diurno, para mim, serve para eu trabalhar. Então, para mim, é super válido. E, tipo, a carga horária é menor, então é bem melhor também. É uma diferença muito grande no número de horas. À noite, raramente, vai ser mais que quatro horas por dia. E quatro horas, oficiais. Porque, na prática, a gente sabe que é menos. Porque o pessoal chega mais atrasado e sai mais cedo. Inclusive, por motivo de condução e violência. Um problema de segurança. Resta a preocupação com o outro público, que somente pode ter acesso à educação no período noturno. Gestores já desenvolvem programas específicos, mas com direcionamento para a educação de jovens e adultos. Então, nós criamos um programa, reformulamos toda a educação de jovens e adultos e criamos um novo programa de jovens e adultos com um novo formato, um formato mais dinâmico e adequado à carga horária desse público. Então, essa educação de jovens e adultos, ela, na verdade, ela será uma política pública para o ensino médio noturno no estado do Rio de Janeiro. Ao perguntar aos jovens que estudam no horário noturno sobre a redução e a possibilidade futura de acabar, eles não concordam. Eu acho que isso ia dificultar bastante, porque quem trabalha precisa muito de estudar à noite. E acho que isso não ia dar certo. Tem que continuar estudando à noite. Não tem como. A redução da disponibilidade das turmas noturnas para especialistas e gestores em educação, ao longo dos anos, restará apenas a modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA, a ser oferecido no horário noturno. Eu acho que agora nós estamos num ponto que começa a ser viável essa minha proposta de acabar com o ensino regular noturno. Tem que estudar de dia, de preferência, no mínimo, 5 horas por dia. preferência a 7, seria uma interessante. O ensino médio regular tem que ser diurno e em horário integral. Mas esse é um passo gigantesco que nós já começamos a dar, mas isso tem um tempo para realizar. Porque à noite seria um ensino médio mais para pessoas com idade mais avançada e que teriam necessidade de estudar à noite por trabalhar durante o dia. mesmo para essas pessoas, a dinâmica de sala de aula tem que ser diferenciada. Não pode seguir o mesmo padrão de um ensino médio diurno. Você acha hoje que no país é necessário ter um ensino noturno também? Com certeza, com certeza. Porque tem muitas pessoas que não concluíram o ensino médio enquanto tiveram oportunidades e precisam cumprir essa etapa da vida de todo cidadão que precisa ter pelo menos um ensino médio completo. E aí, na coluna Olho na Escola, o jornalista de educação Antônio Góes comenta os novos dados do Censo Escolar e aponta para o ensino médio como a grande preocupação dos educadores no panorama educacional do país. O Ministério da Educação divulgou nesta semana novos dados do Censo Escolar. Eles trazem boas e mais notícias para a educação brasileira. Do pacote Boas Notícias, podemos destacar o aumento das matrículas em creches, pré-escolas e de alunos estudando em período integral. Também no ensino fundamental, houve uma certa estagnação no número de matrículas. É absolutamente normal, já que, nesse nível de ensino, há poucas crianças fora da escola e, a cada ano, nascem menos crianças no Brasil. Com isso, é normal que, a cada ano, haja uma pequena diminuição até do número de matrículas no ensino fundamental. O principal problema, mais uma vez, está no ensino médio. O Censo revela que, há mais de cinco anos, as matrículas estão estagnadas ao redor de oito milhões de alunos. Isso não seria tão grave se não fosse o perfil desse aluno. Uma pesquisa do IBGE mostra que, na faixa etária de 15 a 17 anos, que é a idade adequada para o ensino médio, de cada 100 crianças, de cada 100 jovens, 16 já evadiram a escola, ou seja, não estão estudando. E cerca de 30 estão atrasados nos níveis iniciais no ensino fundamental, quando já deveriam estar no ensino médio. Além disso, o ensino médio passa por um problema sério de qualidade, não é apenas a quantidade. As pesquisas mais qualitativas revelam que o menor aprendizado em testes de português e matemática está justamente no ensino médio. O que causa aflição em quem quer resolver o problema do ensino médio é que nesse nível de ensino há pouco consenso sobre o que fazer. É certo que é preciso reformar o currículo, tornar ele mais atraente e dar mais qualidade ao ensino médio. Porém, como fazer é um assunto que ainda divide os educadores. E, enquanto não acharmos solução para esse nível de ensino, vai continuar acontecendo de as boas notícias trazidas pelos anos iniciais da educação serem diluídas ou mesmo completamente anuladas no ensino médio. E daqui a pouco a gente vai falar sobre frevo e carnaval. A gente volta já já. No Passo do Frevo, em Recife, uma entrevista com o músico, dançarino e pesquisador Antônio Nóbrega. A gente volta já.